O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o habeas corpus do empresário Matheus Salles Teixeira Bandoli Vieira, preso preventivamente no mês passado após a constatação que pacientes transplantados no Rio de Janeiro receberam órgãos infectados com HIV por erros em testes de laboratório. Matheus Vieira é um dos sócios do laboratório PCS Lab Saleme, apontado pelo Ministério Público do Rio, como a empresa responsável pelos erros. No pedido de habeas corpus, a defesa do empresário afirmou que não há indícios suficientes de autoria da prática delitiva, pois ele não exercia qualquer atividade de análise laboratorial. Para o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, o julgamento de mérito desse pedido deve ser feito primeiramente pelo Tribunal de Justiça Estadual, sendo inviável a intervenção da Corte Superior nesse momento processual.